E aí, Gabi, vamos fazer a coisa do teste? Vamos fazer o meu teste, Rafa. Vamos fazer o teste, vamos fazer o teste. Esse tomzinho ainda vou... A Gabi tem um teste incredible. Científico, tá? É... Não é nada que eu tirei da minha cabeça, não. Você viu de roubar, hein? Quem é isso? É realmente o teste de personalidade uma coisa séria, uma coisa que a gente trabalha com a mente da pessoa. São três perguntas. A primeira pergunta é... Escolhe a tua cor favorita na história do mundo, a cor que você mais gosta, e características do porquê você gosta dessa cor. Por exemplo, pra mim, eu amo muito laranja. E laranja me lembra positividade, alegria, tudo isso. Uma... Uma cor só. Uma cor só. Nossa, você falou laranja. Eu também ia falar laranja. Pode falar. Porque no Twitter, independente da foto que eu usei, se era uma foto de um boneco meu, uma foto de um personagem, eu sempre usei um fundo que era amarelo e laranja. Inclusive, tá aí, tá aí esse fundo. Foi sempre amarelo e laranja. Porque eu acho que o laranja, ele chama muito a atenção, independente, tipo assim, se ele estiver passando por um fundo preto, por um fundo branco, ele vai estar ali, ele vai estar iluminando. Ele vai mostrar, tipo assim, uma cor viva, sabe? E eu acho que o laranja, tipo assim, é muito a minha cara. Tanto o laranja quanto o amarelo, que transmite, assim, uma energia boa, né? Eu acho que eu transmito, não sei. Energia boa e chama atenção. Sim. E mais uma característica do laranja, só pra gente ter? Tipo, pensa no sol. O sol. Ih, lúdico. Tipo, o laranja do sol, ele ilumina o mundo. Ilumina o mundo. Exatamente. Iluminado. Gostei. Então, eu acho que… Transmite vida, transmite amor, transmite… Porra. Sabe, eu acho que muitas coisas boas, assim. Não tem como você falar, tipo assim, laranja, tipo… Transmite alguma coisa ruim, sabe? Nossa, gostei disso. Boa. Filosofei. Filosofou muito. É, a cor e as características dessa cor é como você quer ser visto pelo mundo. Chamar atenção, bem iluminado, transmitindo amor… E iluminar o mundo, né? Ai, foi bem, então, né? Foi bem. Então, eu gosto de preto, porque é uma coisa assim, mais fechada, sabe? É, introspectivo. Eu não quero conversar, porque eu sou da minha… O Rafa escolheu cinza, então assim… Eu escolhi cinza, é. Cada um tem a cor que merece. A gente vai conflitar aqui, porque você é cinza ao anoite, eu aqui só o laranja. Exato. Uma coisa mais diurna. A segunda pergunta é… Que o teste é longo, tem três perguntas, Rafa. Segunda pergunta. Teu animal favorito e características do porquê teu animal favorito? Borboleta. Olha, porque borboleta eu acho que… Ela é frágil. Frágil. Ela é bela. Ela… Bela. Ela… Ela voa por aí, nas pessoas, animais, nas flores. Ela pode ir pra onde ela quiser, desde que ela não seja mortinha, né? Ela pode ir pra onde quiser, independente. É. Gosto. Boa nas pessoas. Eu sempre falo assim, desde muito criança. E lá onde a gente morava, tipo… De fundo pra casa, era a mata. Porque lá é região de mata. Então apareciam umas borboletas lá, muito, muito bonitas. Tinha uma que ela sempre aparecia, que eu… Tipo assim, quando eu via ela, eu falava, tipo assim… Hoje é dia de sorte. Que ela é a… Provavelmente vocês já devem ter visto pela internet, que é aquela que tem um azul bem brilhante, sabe? E ela passava assim, né, gente. O meu olho brilhava de olhar. Ai, que bonito isso. E a borboleta. Até porque eu acho, talvez, tipo assim, que… Que eu sou uma borboletinha. Gostei. Belo, frágil e independente. Sensível também. Sensível. Nossa, gostei. Faz sentido. É, e eu gostei da parte que ele falou que passa nas pessoas. Que passa nas pessoas. O Rafa tá nessa. É, porque o animal favorito, as características do teu animal favorito, é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Isso. Aham. A coisa do relacionamento aberto de passar pelas pessoas. É, faz sentido. Então é isso. Voa, voa e vai. Pode voar, bramboleza. Siga seu caminho. Só que lembra que eu tô aqui. A sua florzinha tá aqui. Exato. O seu girassolzinho tá aqui. Achei perfeito. Achei que combinou muito. A última pergunta, ela é lúdica. É, e agora é a mais legal de todas. Eu tenho certeza que a audiência tá só esperando por isso. Ela é mais difícil de entender, mas ela é lúdica. Escolhe um jeito da água. E pode ser vapor, pode ser líquido. Ou pode ser cachoeira, má, chuva, banheira. O que você quiser. E por que você gosta da água desse jeito? É lúdico, é mais lúdico. Eu acho que eu vou escolher vapor. Por quê? Porque eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do calor, sabe? Tipo assim, tim frio. Quente, então. Tim calor, é. Eu sou muito mais do tim calor. Tipo assim, eu adoro tomar banho numa água quente, dependente. De onde seja, num parque, numa coisa. Eu acho que é isso. Então, quente, mais uma característica, então. Você não consegue pegar ela. Você não consegue pegar. É uma coisa que, tipo assim, ela é muito… O vapor, no caso, né? Mas a… É uma coisa muito livre. É água quente faz comida. É uma coisa muito livre. E água quente faz comida. Livre que você não consegue pegar. É isso. Calor. Isso, e uma coisa que faz comida. Tá bom. E uma coisa que faz comida. Comida faz sentido. Péssimo, péssimo, péssimo. Não, achei ótimo. Quer trocar alguma coisa que faz comida? Do vapor? Não, comida eu acho bom. Peraí, vamos ver. Tô com medo do que vai vir por aqui. Vamos ver, porque pode ficar pior, Gabi. Quer trocar? Porque a água quente também, ela relaxa muito. Ah, que delícia. Eu te falei que ia ficar melhor. Eu te falei que ia ficar melhor. Uma banheirinha assim. Eu concordo. Eu falei que ia ficar melhor do que a comida. Gente, eu não consigo tomar banho em água fria. Água quente pra minha vida. É tudo, né? Tá, então é relaxar. Relaxar. Quente. E uma coisa meio volátil. Uma coisa que tu não sabe o que é. Isso, que tu não consegue pegar. Tu se adapta. Que coisa maravilhosa. Bom, a água, as características da água. É como você enxerga a sua vida sexual. Que delícia! Meu Deus! Gostou? Gostou? Ai, fez sentido aquela. É quente, é quente. Eu gosto de viver assim, uma vida mais hot, sabe? É sobre isso. Aquela só tenta não fazer cara sensual. É sobre isso, perfeito. Eu acho que essa pergunta, ela é extremamente constrangedora. Mas eu amo que todo mundo fica com uma cara assim, tipo… Puta, por que que eu respondi logo isso? É, por que que eu entrei no teste? Eu já falo isso. Não, é que a pessoa fica sem graça de falar da vida sexual dela. É só isso. Não que o teste tenha um problema. Vou xingar muito no Twitter, gente. Vocês não sabem pelo que eles me fizeram passar. Exatamente isso. Não, mas acho que o nosso teste, cada vez mais, ele faz mais sentido. Ele faz, ele faz. Ele faz cada vez mais sentido. O Cleito, por exemplo, deixou claro. Que ele quer uma coisa mais livre. Que ele não consegue pegar. Que relaxe. E o calor. Mas que doideira, né? Você tinha falado sobre o relacionamento aberto. Depois veio esse teste. Estão tão inconsciente, hein? Eu te falo, a Gabi fala que é capricho e toda team. Mas, cara, tem com certeza um rolê científico por trás disso. Ai, tá muito idiota, velho! O Matagli Freud, né? Tem, tem, tem. Tem estudo por trás disso, não é? Ai, tá muito idiota! Eu odeio a Rafa. Se você fizer um teste desse, não tem? Que animal você gosta? É o seu parceiro ideal. Ai, Rafa, tá muito idiota, Rafa. De verdade. Ai, a pessoa chega aqui, cavalo. Porque é um homem, um forte, não sei o quê. Mas você sabe a Thaís? A Thaís é casada com o Léo. E a gente fez o teste com eles. Isso. E daí, a Thaís já é assim, mais bruta mesmo. Pancadona. E o Léo já é mais de boinha, assim. O Léo vai, ele topa, ele é o vereador. Easy going. É, ele vai, ele vai. Pra ele, tudo tá bom. E daí, ela falou o quê? Ai, eu perguntei, eu fiz o teste com os dois. Ai, eu falei, Thaís, qual é o teu animal favorito? Então ela gosta de cachorro, que é fácil de mandar. Ai, eu falei, e tu, Léo? Que é o teu animal favorito? Não, eu gosto de cavalo, que é imponente, é forte, meio groso. Meu Deus! Falei, gente, olha, foi a prova real? Nossa, é muito, muito... Tem um rolê científico, Gabi? Tem, a gente tem que descobrir qual foi o estudo que aconteceu. Eu vou precisar, a fundo. Isso. Vou trazer pra vocês. Eu falei com todas as meninas quando chegam em casa. Mais! Por favor. Depois conta pra gente, os animais. Eu gosto muito de saber dos animais. Nossa, mas eu amei, amei. Pensei assim, meu Deus, eu saí daqui doida, mas não. Acabar.